Bom pessoal, tô chegando, mais informações e olha só as coisas estão aparecendo. Devagarinho, a esquerda está se revelando. Hoje são 21 de julho de 2022, fica até o finalzinho, a gente sempre lê alguns comentários e quem sabe um desses pode ser o seu. Bom, quem vem ligadinho nas notícias, nas informações que estão vinculando aí nas redes sociais, na internet, que por incrível que parece, tem sido a fonte mais segura das informações do que Globo e, enfim, a CNN. Bom, acompanharam a tentativa de sabotagem do evento da convenção lá no Maracanãzinho, que vai lançar o presidente Bolsonaro como candidato e tudo, a presidência da república. E aí quem vem acompanhando viu aí a tentativa de falsificar cadastros pela esquerda pra criar um esvaziamento, pra dar uma ideia de esvaziamento, de não público, de não apoio a Bolsonaro. Porque assim, eles não podem lidar com a realidade, então eles precisam fabricar a falsa realidade. É que nem as pesquisas. Dizem que Lula tá na frente, mas Lula não pode andar nas ruas. Dizem que Bolsonaro tá perdendo, mas aonde Bolsonaro vai é ovacionado, né? E tem sempre aquela motocicleta clássica pra ele. Inclusive a França, lá, apoiadores já estão preparando pra aquelas bandas de lá. Né? Enfim. E aí eles tentaram agora criar um falso cenário de esvaziamento. Comprando, né? Comprando não. Cadastrando, né? Porque é gratuito, precisava você fazer um cadastro. Cadastrando ali números de CPF falsos através de sites que eles estavam distribuindo os links, né? Pra outras pessoas, que as pessoas pudessem ajudar ali, né? E aí eles cadastravam, os ingressos eram emitidos, né? Impressos falsamente, porque o número do CPF não existe. Então, eles imprimiam em casa e jogavam na lata do lixo e no dia antes. Ah, não teve ninguém que foi lá no evento de Bolsonaro. Compraram, ou melhor, adquiriram o ingresso, mas não foram, né? Quer dizer, eles queriam criar um cenário de esvaziamento. E Zambelli entrou na justiça pra investigar. O presidente acabou de avisar que o negócio, o PL avisou que vai ser liberado. Não vai ter ingresso, coisa nenhuma. Mas pode entrar todo mundo. E o que não puder entrar, não se preocupa não que quem ficar lá fora também vai assistir do mesmo jeito. Vai ter um telão lá. Vai ter telão pro pessoal ver. Quer dizer, foi pior. Foi pior que antes era só quem ia estar dentro. Agora quem tá dentro, quem tá fora vai poder assistir todo o evento. E também houve outro detalhe interessante. Bomba! Mais de 40 mil esquerdistas se cadastraram de forma falsa para evento de Bolsonaro. E PL cancelou todas. Pois é, gente. Essa é a esquerda. Atua através sempre da mentira, da desonestidade e da falsidade. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição tem chave Pix, tem conta bancária. Seja você um patrocinador do nosso canal. Live política todos os sábados, às 21h. E na nossa live tem um diferencial das outras. Aqui você comenta, o seu comentário é lido e a sua opinião é debatida. O Partido Liberal, PL, cancelou cerca de 40 mil inscrições falsas para a convenção, que vai formalizar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição no próximo domingo 24. O evento está marcado para o ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Tem aí, vocês viram, 40 mil cancelados, né? Já era um grande prejuízo. Deixa eu ver o que eu parei aqui, gente. Peraí. Aqui. Desde a terça-feira, 19, o PL vem monitorando uma ação coordenada de opositores para boicotar a convenção. O partido identificou um movimento de páginas contrárias a Bolsonaro que se mobilizaram na internet para reservar ingressos com a intenção de tirar espaço de apoiadores e esvaziar o evento. Ao todo, a sigla contabiliza 50 mil inscrições. Tá aí, né, gente? Inicialmente, a convenção de domingo receberia apoiadores do presidente que fizessem um cadastro virtual com ingressos gratuitos. No entanto, o PL anunciou na quarta-feira que vai liberar a entrada sem ingresso até a lotação máxima do ginásio. Quem não conseguir entrar terá a chance de acompanhar os discursos do lado de fora do Maracanãzinho por meio de um telão. Observe bem. Os caras não queriam deixar lotar o negócio, né? E até o presente momento, até então, ia ser só dentro do evento e talvez pela internet, né? Agora não, né? Vai ser dentro e do lado de fora e, quem sabe, pela internet também. Né? Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Bom, a segurança da convenção no Rio de Janeiro também é uma das preocupações do PL. O controle de entrada e triagem de pessoas vai estar sob responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República GSI. A organização da convenção vai reservar espaços para apoiadores, autoridades, filiados ao PL, convidadas e para imprensa credenciada. A abertura dos portões está prevista para 8 horas e 22, usando o número do partido 22, de forma simbólica. 8 e 22, tá certo. Né? Tá certo. Tá aí a matéria, gente. Se você gostou dessa informação, botão valeu demais aí, né? Vamos aqui aos comentários. Vamos ver o que o pessoal está comentando aqui nos bastidores. Né? Deixa eu ver. Admilson Santos. Deixa eu ver o que ele escreveu aqui. Nazistas são... Aqui, travou aqui e voltou. Nazistas... Aqui. Nazistas são comunistas. Eles que é contra leis país. Deixa eu ver o que ele escreveu aqui. Justiça determina que chamar bolsonaristas de nazistas não configura dano moral, né? Você vê aí. Marco Antônio Vila. Né? Deixa eu ver. Vamos atualizar aqui a página para novos comentários. Vamos pegar já comentários de hoje. Né? Aqui agora. Né? Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Wilson Baixista. Estes comunistas têm DNA de escorpiões. Pura maldade. Ele escreveu no vídeo... Repórter da TV Piauí. Flaga crime eleitoral ligado ao PT. É agredido e sofre ameaças. Pra você ver como é que é, né? E depois o discurso de ódio é dos bolsonaristas. Fui, gente. Um abraço. Continue comentando. Fui.